E aí galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Felipe, esse vídeo é mais um vídeo e dessa vez eu ensinar vocês como criar uma porta com senha aqui no rabo. Simples, fácil. Então, vamos começar. É, a visão que eu tô no Rablash, beleza? É, a primeira coisa, vocês não podem vir em lojas, eu vou comprar duas coisas. Vai comprar, cadê? Esse aqui ó, Caos Anti-Red, que vai estar essa imaginhazinha aqui, guarda ela, que quando você falar, ela vai fazer alguma ação. E aqui em efeitos, você vai pegar esse daqui, Efect-Red mutar. Guarda bem a imagem aí. Também pode comprar. Aí também, vocês vão ter que ter uma porta, obviamente, né? Então, vamos pegar aqui uma, comprar uma porta aqui rapidinho. Vou pegar essa daqui. Opa, vamos colocar aqui. A gente coloca primeiro aqui a porta. Vou colocar esse negócio aqui, Steli. Aí, peraí, peraí, vou dar uma personalizadinha aqui, pra ficar legalzinho. Não tem nada a ver com o vídeo, mas tudo bem. Vou colocar aqui, 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 aqui. Aí, beleza. Agora, vamos colocar os efeitos. Primeiro, a gente coloca esse daqui. Vou colocar aqui no canto. E vamos colocar esse daqui, depois em cima. Vamos clicar duas vezes aqui do de baixo. Aqui, você vai colocar a palavra que você tem que dizer. Eu vou colocar abrir. A gente dá um pronto. E aqui, a gente vai selecionar a porta, ó. Vocês podem ver aqui. Clica aqui, vai ficar assim. Aí, você clicar pronto. Quando eu quiser abrir aqui no chat, viu? Ela vai ter aberto. Se eu clicar aqui, de novo. Beleza? Aí, caso, galera, vocês queiram fazer um sistema mais meio automático, vocês comprem aí, um desse aqui e um outro desse, aquele efeito. Aí, você coloca qualquer piso também no chão. Beleza? Vamos, deixa eu pegar um piso aqui. Deixa eu colocar mais um aqui. Mais um aqui. Aí, a gente vem aqui, clica nesse piso aqui. E clica aqui. De novo, e clica aqui. Então, o que vai acontecer? Quando eu clico e falar abrir, ele vai ter aberto. E quando eu vim aqui no piso, ele vai fechar. Entendeu? Aí, simplesmente, você entra aí, onde você quer. Opa, já até abriu automático. Então, galera, é bem simplesinho esse tutorial, bem fácil. Para quem gostou, deixe seu like, deixe seu favorito, inscreva-se no canal. E até o próximo vídeo, beleza? Então, deixa eu assinar aqui. Falou! Tchau! Tchau! Obrigado.